Uma novidade nos bares e restaurantes da região são as promoções pelas redes sociais ou através dos aplicativos de celular. Em alguns lugares o cliente avisa onde está e ganha até um brinde. A hora é reservada para o almoço, mas os aparelhos eletrônicos estão ali, na maioria das mesas. E quando termina a refeição tem cliente que não resiste e vai logo acessar a internet. Eu acho bacana, uso sim e a gente tem que estar antenado na tecnologia. E os comerciantes sabem disso e aproveitam para fazer promoções diferentes. Neste restaurante em São José dos Campos, quando o cliente usa um aplicativo de localização que indica que ele está naquele local, ganha um brinde. A grande vantagem é mensurar o público. Atualmente a maior atração de público que eu tenho são graças às promoções. A pessoa vê no Facebook, ou vê no Foursquare, ou até mesmo no Instagram e acaba vindo por alguma foto que eu postei, alguma coisa que eu divulguei que a casa ia ter aquele dia. Se compartilhasse a foto ia ganhar e as pessoas vêm por causa disso. Samuel é um dos adébitos das promoções. Ele fica conectado à internet o dia todo. Depois que você acostuma a ter as redes sociais e a internet sempre à mão, é difícil ficar sem. Dá para aproveitar também essas promoções? Sempre. Tudo que tiver de promoção é bom para a gente. Armindo é consultor de marketing digital. Ele conta que este tipo de promoção é uma tendência que tem se popularizado no Brasil. O Foursquare é uma rede que usa geolocalização, ou seja, eu instalo um aplicativo no meu celular, aí esse aplicativo eu vou ter um nome e uma senha nele, e aí quando eu dou meu nome e a senha e entro no estabelecimento, ele busca a informação do GPS e me diz onde eu estou. Aí eu faço um mecanismo chamado check-in, ou seja, eu digo que eu estou naquele estabelecimento, e a rede dispara essa informação para todo mundo. Só nos últimos três, quatro meses, com a popularização dos celulares, está ficando mais popular. Então, é claro que os lojistas, aí os donos de estabelecimentos aproveitam para fazer suas ações nesses espaços onde as pessoas estão. Mas como a internet é livre, também existe o lado negativo da publicidade. Se o cliente não for bem atendido, pode colocar algum comentário nas redes sociais. O importante é seguir as regras da rede social, no caso do Foursquare, e dar um benefício real para o consumidor. Então, não oferecer um desconto simples de 5%, 3%, que ele não vai perceber valor. Mas oferecer um produto diferenciado, uma sobremesa, uma bebida de cortesia, isso sim estimula e faz com que as pessoas participem. E é bom mesmo os empresários ficarem atentos às promoções pelas redes sociais. Segundo a Anatel, a Agência Nacional de Telecomunicações, do ano passado para este, dobrou o número de aparelhos celulares com acesso à internet no país. Este empresário de Taubaté não quis ficar de fora das novidades. Joaquim fez a promoção em dois estabelecimentos da cidade e já teve retorno. A gente posta alguma coisa, a gente fica esperando, olha os comentários, no outro dia a gente analisa de novo o que vai ser postado, se é apenas uma imagem, se é para dizer um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, convidando para vir até a casa, se vai existir alguma degustação de vinho, se vai ter algum prato especial no dia, é o que a gente usa na rede social. Bom, por falar em redes sociais, você também pode interagir com o jornalismo da Band através do Twitter, está aí no seu vídeo, ou também nos mandar sugestões pelo Facebook. Só não deixe de participar. Estão abertas a partir de hoje as inscrições para a eleição do Conselho Tutelar de Jacareí e seguem abertas até 8 de março. Serão eleitos cinco integrantes e cinco suplentes para dois anos de mandato. O candidato deve ter acima de 21 anos, ter concluído o ensino médio, apresentar atestado de antecedentes criminais, morar já no município há mais de dois anos e ainda comprovar experiência na área de defesa dos direitos ou atendimento à criança e adolescente. As inscrições devem ser realizadas das oito da manhã às cinco horas da tarde na sede do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, que fica bem no centro da cidade. O telefone para outras informações é o 39510132. E no próximo bloco, aí sim, a previsão do tempo. E se você está pensando em comprar o ovo da Páscoa, já já a gente vai dar dicas para você. Uma hora e sete minutos.